Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer em cartões de Natal. Então, esse primeiro cartão que eu vou fazer aqui agora, você vai precisar de uma folha, folha de foto, você vai dobrar ao meio, mas se caso você não tiver folha de foto, você pode utilizar um papel físico também, que dá super certo, papel cartão também. E aí gente, eu tenho essa árvore de Natal que eu fiz no vídeo anterior, eu vou deixar aqui em cima no card o link dessa árvore de Natal, então vocês vão aprender a fazer essa árvore de Natal e colar aqui. E você vai fazer tudo desse jeitinho que eu estou fazendo aqui no vídeo, tá bom? Tchau. 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 Então, gente, olha como ficou o cartão super lindo, né? Então, gente, vamos para o segundo vídeo e vai precisar de folha de papel de foto também. Então, eu peguei um EVA, um pedaço de EVA e cortei e fiz um círculo, mas eu fiz três círculos, tá, gente? De vários tamanhos, você pode fazer o tamanho que você quiser na sua casa, que dá super certo. Eu vou fazer esse aqui, cortei e vou colar aqui e vamos ver como vai ficar esse cartão, que ele é bem fácil de fazer também. Tchau. 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 Então, gente, olha como é que ficou super lindo também. Gente, esses dois cartões são uma ótima lembrancinha para você dar no Natal, né? Bem, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem com Deus. Feliz Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.